O que vocês vão querer? Eu não sei ainda Ai, cheguei 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 na parada Cheguei também Ai, também cheguei Cheguei Maria, eu acho que deu algo de errado Meu Deus Mas eu acho que tem muita gente aqui Que tal a gente iria logo? Meu Deus, o que é isso? Sai Ai 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 Toma essa Toma essa Eu posso se regenerar Se regenerar Toma Eu não tenho as minhas armas Teoga Ai Que isso? Do nada O dinossauro apareceu aqui Teoga Amiga, você também? Ai 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 Ah Ah Ah